Bom dia! Com mudanças acontecendo do lado de cá. Estão sentindo falta de alguma coisa aqui? Sim, a Karininha tá crescendo. Algumas modificações serão feitas aqui no quarto deles. A penteadeira já tá ficando pequena pra ela. E agora nós doamos pra uma outra princesinha que vai ficar muito feliz e muito realizada assim como quando a Karininha ganhou a dela, né? Baby, você ora ele pra mim? Porque eu tava dormindo, tá querendo acordar. Bem? O Cleiton já foi lá acudir ele. Isso, mamãe! Quem tava no choninho da manhã e acordou? Ih! Ih! Fala bom dia, meu bem! Bom dia? Bom dia, gente! Bom dia, quase boa tarde! Né, meu amor? Né! Fala, eu tava mimindo. É? É o papai, filho? É o papai? É o papai, né? Uh-uh! É! Mamãe! Deixa a mamãe voltar lá. Eu sei que você gosta de aparecer e elas gostam que você apareça, mas hoje vai acontecer muita coisa. Então tem que mostrar as outras coisas também, né? Não é mesmo? Né? É! Isso mesmo! Então é isso, gente! E ela já está aqui. Já está prontinha. Já passei um paninho, né? A pessoa que vai receber, ela vai ter que dar uma pintadinha, né? Porque caiu maquiagem. Eu pintei, né? Vocês lembram que eu pintei na reforma do quarto? E aí eu vou... Preciso dar uma pintadinha. Mas está novinho, ó. E eu fico muito feliz, gente. Porque quando eu comprei essa penteadeira pra Karina, ela era pequenininha. Inclusive tem vídeo aí no canal. Vou ver se eu acho pra poder pôr o link aí pra vocês verem. É um vídeo bem antigo. E ela ficou muito feliz, gente. Essa penteadeira fez ela muito feliz. E eu, como mãe, mais realizada ainda de poder ter... Ter dado a oportunidade, né? Eu queria que ela falasse, mas ela está lá na minha mãe ainda, brincando. E aí... É... Saber que vai pra uma outra criança, eu já fico mais feliz ainda, né? Mas as novidades não acabaram, não. Pera aí. Tcharam! Outra coisa vai mudar aqui também. Porque a penteadeira da princesona... Também vai pra outra casinha, gente. Sim, também doei a minha penteadeira. Porque algo muito especial vai acontecer. Então, eu quero muito... Sabe aquela coisa assim... De graça, desde graça, né? De graça recebeis, de graça, desde. Então, eu prezo muito isso na minha vida. E sim, eu também doei a minha penteadeira. Mas... Fiquem tranquilas, que algo muito bom vai acontecer. E vai ocupar o lugar dela, tá? E aí, tá essa bagunça aqui. Mas já tem tudo aí no canal, tá, gente? Eu vou deixar linkadinho pra vocês. Aí, ontem eu já dei uma mexida aqui, né? Tá bem sujinha, né? Separei, né? Tirei maquiagens que eu não quero mais. Já separei pra doar também. Fiquei só... Vocês lembram, né? A gente era lotado de maquiagem aqui. Aí, eu fiquei só com o que eu realmente quero ficar. E aí, eu... Enfim. O que é... Né? Vamos viver o que há pra viver, né, gente? A gente ficar se apegando a coisas. A gente já tá um pequeno, né? Aí, ontem eu também já limpei os perfumes. Porque até uma lâmpada que tava aqui guardada. Então, assim... Aguardem. Novidades boas. Gente, eu tô aparecendo com essa cara. Porque eu ainda nem... Eu estou só existindo. Eu não acordei ainda. E daqui a pouco eu vou esvaziar. Porque a pessoa que vai receber, ela também vai vir buscar hoje. E... Bora começar esse dia... Agradecendo a Deus. Por tudo que ele é. E não pelo que ele faz. Mas pelo que ele é. E se ele é, nós somos mais que vencedores, não é mesmo? Então... Bora lá. Primeiras mudanças. Uma coisa que eu queria muito. Tirar essa mesinha aqui da sala. Vocês viram o que eu falava pra vocês? E aí eu vou tirar. E essa mesinha vai lá pro quarto das crianças. Que aí a gente vai colocar a televisão. E o videogame do Caio. Pô. Deixa eu tirar pra ele aqui. Pra ficar mais fácil, né gente? Porque ele tinha o cantinho dele ali. Mais a gente vai transformar aquele cantinho ali. Então... Agora o videogame vai ficar no quarto. Que era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Né? Deixar o quartinho deles, o cantinho deles assim. Não ficar dividido. Sabe? Um pouco de coisa aqui. Um pouco de coisa lá. E aí nós vamos colocar essa mesinha lá. Mas também assim. Ela é meia provisória. Mas um provisório que eu não sei até quando vai durar. Porque na verdade eu quero colocar uma comodazinha pequenininha aqui. Pra auxiliar. Pra guardar as roupinhas deles. Que a gente tá colocando aqui. A gente não, né? O meu braço forte que tá de folga hoje. Amor, acho que é melhor encostar mais pra lá. Porque como vai ficar a TV. Aí a gente não sabe se vai pôr a TV aqui na parede. A gente tá decidindo ainda. Tá uma bagunça aqui, gente. Vocês sabem, né? Uma coisinha que a gente vai mudar. Vira todo um carnaval na casa, né? Amor, se você quiser já trazer a televisão e o videogame dele. Vamos passar um paninho aqui pra tirar o pó. Que tá bem poeiradinho. Ó, tem o paninho que eu passei na penteadeira aí. Traz aí, fazendo favor. Tem esse mutuza aí em cima da mesa. Aí, ó, Caio. Pode ser esse paninho aí, babies, da Sif. Isso. Ó, gente. Vocês tão vendo tudo no tempo real. E aí... A gente já vai trazer as coisinhas deles pra cá. Que aí fica mais o cantinho deles, né? Ó, Beis. O puff pra ele jogar por enquanto. Pode colocar até embaixo da mesa mesmo. Que puff? Vou pôr um puffzinho pra ele sentar pra jogar. Não, pode chegar que eu passei. Aí, deixa... Você passei? Mostra aqui o mutuza. Não tinha... Diz que é novidade, né? Esse Sif, gente. Aí eu comprei pra testar. Como que é? Faz de novo, faz de novo. Não, tô fora. Faz de novo. Ele deu um sorrisinho e mostrou o produto. Garoto propaganda. Aí, ele tem que tirar a foto pra pôr no Instagram, assim. Garoto propaganda da Sif. Hum, é cheiroso. Caramba, é cheiroso. Aí, deixa aí pra você já limpar o videogame e a televisão. Aí, o Caio já está trazendo o videogame dele. Feliz e contente. Né, Caio? Aí, vai chegar também umas novidades, uma decoraçãozinha pro Caio. Eu já vou aproveitar e pôr a cortina ali pra lavar, né? Minha cortina da sala. Vocês sempre me perguntam, gente, da onde que é essa minha cortina da sala? Principalmente lá no Instagram. Quando eu posto, ela é maravilhosa mesmo, né? Essa cortina, ela é muito antiga, gente. Ela é praticamente da época que a gente fez a casa. E ela, eu comprei de um amigo que vendia, assim, sabe? Porta a Porta. Na verdade, ele vende artigos ainda, mas eu não sei se ele vende dessas cortinas. Mas essa cortina é muito antiga. E eu lavo assim, ó. Não preciso nem prender aquilo ali, ó. Eu jogo na máquina, ponho pra lavar. Eu não coloco nem no delicado. Eu coloco no meio a meio, né? Nem tão forte, nem tão fraco. Porque ela tá bem suja, inclusive, hoje. E aí, depois eu já ponho no varão pra secar. Então, eu não sei dizer pra vocês, é... Indicar uma loja, né? Mas eu creio que não é tão difícil de... Opa! Tão difícil de achar, não. Tá bom, ó? Ela é assim, ó. Arrendadinha, tá vendo? E aí, eu vou lavar ela aqui. Porque aí, quando as mudanças lá estiverem todas prontas, ela já tá lavadinha. Eu vou aproveitar que eu tô lavando. Aí, eu pedi pro Cleito já tirar aqui do quarto também. Porque aí, eu já lavo junto. Essa não tá tão suja como aquela, mas... Aproveitar que tá um solzinho gostoso lá fora, gente, ó. Não sei, meu amor. Tá lá na cozinha. Essa semana tava frio, mas hoje tá um sol tão lindo que Deus deu pra gente, gente. Olha. Ai, tão ventinho. Tá um friozinho, sabe? Aquele solzinho com frio. Mas tá tão gostoso. E aí, eu vou aproveitar, né? Porque aí, eu já ponho ela pra secar ali no lugar. Porque, como aqui no nosso quarto é só vidro, né? Tipo blindex. Passa sol, né? Então, a gente já acorda com o solzão na cara. Quando tá sol, né? E aí, eu já vou aproveitar pra lavar, pra colocar ela ainda hoje. E, bora aproveitar esse solzinho. Vocês pensam o quê? Marido de folga em casa fica sentado assistindo televisão? Só mais tarde, né, baby? A gente gosta de assistir, sábado à noite, aqueles programas de decoração do Discover. Home and Health. Aí, a gente de dia faz quando ele tá de folga. Ele me ajuda aqui, gente. Tá pensando o quê? Somos uma equipe imbatível. Né, meu amor? Deixa eu já pôr pra lavar. Enrolei que eu vou pôr na máquina. Bom, gente. Comecei a esvaziar aqui a penteadeira, né? O que eu tinha de tirar pra doar, já tirei. Inclusive, já doei, né? A pessoa maravilhosa que ficou com as doações da penteadeira já veio buscar. E é isso. Agora, eu tô esvaziando aqui, né? Aqui ainda vai dar um trabalhinho, porque eu preciso selecionar os batons. E, quando tiver tudo vazio, eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, já consegui esvaziar aqui as duas primeiras gavetas, né? E vocês acreditam que coube tudo dentro dessa caixa, gente? Meu Deus, acho que eu tirei praticamente tudo mesmo. Ó, então as duas gavetas couberam aqui. E tá tudo certo. Agora, eu vou esvaziar as próximas. Pronto. Já temos uma penteadeira vazia. Agora, o Cleiton tá aqui tirando as gavetas. Só tá sujinha, né, gente? Eu passei um paninho, mas ela vai passar um sapolho, né? Pra ficar branquinha. E é isso. Já tá tirando as gavetas pra começar a descer. Pra quando ela chegar, fica mais fácil pra pegar. E é isso. O vidro dela tá quebrado. Lembra, gente, que tava quebrado esse vidro? E eu não tinha trocado ainda. E ela vai trocar o vidro, né? E... E vai ter uma penteadeira novinha aí, pra ela chamar de dela. É, Babys? É. E é isso. Finalmente a pessoa mostra a cara no vídeo. Eu não apareci ainda, gente, porque eu tô com essa cara aqui, ó. De sono. Vocês sabem que eu tenho coragem de passar corretivo com essa bagunça? Gente, porque pra fazer uma obrinha em casa, a gente faz uma zona dela. A gente dá uma bagunça. Olha isso. É saco de lixo, é caixa organizadora, é tudo nessa vida. Mas já esvaziei ali a penteadeira. Tô esperando. Oi, gente. Nem apareci hoje. É. A gente tava aqui comendo algodão doce. Tava até filmando nos stories. Ainda me deu um pedaço do algodão doce dela. E é isso, gente. Esperando a nova dona da pente... Gente, olha como eu tô com olheira. Vem falar das minhas olheiras, não, porque eu tenho espelho em casa, viu? Eu tô com sono. Hum. 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 E é isso, gente. É, esperar a Pri chegar pra pegar a penteadera. E se ela quiser aparecer, aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora esperar que já são 5 horas da tarde. Arturzinho dorme. Graças a Deus está dormindo lá na minha mãe. Então, ele não está no meio desta zona. E bora esperar a dona da penteadeira chegar. Olha a nova dona da penteadeira aqui. Falou, oi, Pri. Oi. A Pri tá com vergonha. Gente, a Pri... Gente, olha minhas olheiras. Vocês não iam reparar, mas vocês vão reparar na minha olheira, né? Ainda bem que não focou. A Pri, gente, ela era uma seguidora. Agora ela é minha best friend forever. Pra sempre. Pra sempre. E olha o que ela trouxe de presente pra mim. Abre pra mim, Pri. Deixa eu mostrar. Gente, olha a zona que tá ali atrás, ó. Ó, vê se a Pri não me conhece. Olha isso. Olha isso. É a italiana que fala, né? É, eu acho que é francesa. Não sei se é italiano. Cafeteiro francês. É francesa, eu acho. Olha isso, gente. E olha a Rosé Gold. A pessoa conhece, não conhece? Ela não merece? Não merece. Merece todo o amor do mundo, né? E agora eu vou conversar um pouquinho com a Pri e depois a gente volta assim. Bom dia, Domingo. Do lado de cá, estamos onde? Vocês não conhecem? Agora vocês conhecem, né? Já temos um espaço vazio. Vou mostrar pra vocês e vou explicar de jeito nenhum. Porque tem gente que chegou no canal agora e tá falando assim... Oxe, mas esse lugar da casa da Caio eu não conheço. Então, bora lá, que se você chegou agora, já se inscreve, viu, colega? Já se inscreve, fica aqui com a gente. Porque, ó, a gente vai transformando aqueles minúsculos lugares aqui em casa. A gente vai transformando em lugares grandes com o que o nosso dinheiro pode pagar, né? Então, fica aqui com a gente e deixa eu te mostrar. Bom, pessoal, já vou explicar o que é essa maçaroca que eu fiz aqui. Aqui temos o nosso espaço já vazio. Aqui estão as portas, né, que a gente tirou. Então, vamos lá. Você tá chegando aqui agora. Esse espaço, ele fica aqui. É que eu vou mostrar a bagunça aqui pra vocês entenderem. Aqui é a mesa da sala, sabe? Aqui é a sala. Tá bagunçada assim, mas é a sala, tá? E aqui era uma sacada, né? Há um pouco tempo atrás. Mas aí a vizinha subiu a parede. E aí ficou esse cômodo inútil, né? E o que nós fizemos? Nós pegamos, fechamos de drywall pra ficar bonitinho. E colocamos esse tecido na parede, que ele lembra um papel de parede. Tá vendo? E aí, por algum tempo, esse espaço foi o meu home office. Vou deixar a foto aí pra vocês, né? De antes. Aí, depois, quando o Arthur veio, eu tirei a minha penteadeira do quarto. Eu transformei esse cantinho aqui com a minha penteadeira e um cantinho pro Caio jogar videogame. Tinha uma cômoda aqui, que era deles. Que a gente tirou também. E agora, eu vou retransformar esse cantinho. Aí vocês vão falar, Caio, mas por que que tá esse cinza zoado, rasgado, feio? O que acontece? Gente, como aqui é tecido, ele é impermeabilizado, tá? Esse tecido eu comprei lá na Niaze. Inclusive, tem vídeo no canal aqui, eu coloco nele. Se eu lembrar, eu vou colocar o link aí pra vocês. Mas mesmo ele sendo impermeabilizado, em algum momento aqui em casa, teve infiltração. Vocês lembram, né? Quem mais é antigo aqui em casa, sabe que a gente teve bastante problema com infiltração. E ali embaixo, ele ficou... sujou, né? Vou deixar a foto aí pra vocês. Ele mofou, tá vendo? E aí, sim, eu tentei limpar, tentei de todos os jeitos. Fiz algumas dicas aí que a Prima passou, mas não deu certo. E eu não quero tirar todo esse tecido, gente, porque esse tecido é um tecido caro. E ele tá bem colado aí, ele é muito bonito, tá vendo? Ele dá essa clareza pro ambiente. Gente, ele é maravilhoso. E aí, o que eu fiz? Qual a solução que eu fiz? Porque, assim, não tá mais a umidade, mas ele mofou o tecido. Então, ele tá sequinho, mas ele sujou. Aí, o que eu fiz? Eu recebi esse papel da Contact. Gente, a Contact é uma empresa, assim, que eu amo de paixão. É uma empresa que há anos faz parte da nossa vida, né? Da nossa infância. Antigamente, as nossas mães encapavam os nossos cadernos. A gente fazia trabalho de escola. Ia lá naquela papelaria da escola e falava assim, Ah, eu quero um metro de Contact. E aí, enfim, fez parte. E, graças a Deus, a Contact me viu, enviou pra mim, esse rolo de cimento queimado. Gente, tá estranho aí. Por que que acontece? Pra gente melhorar a imperfeição que tá aí, que vocês viram na foto, eu e o Cleiton decidimos que nós vamos fazer o quê? Aquele triângulo. Sabe, que tem nas pinturas? Eu vou deixar uma referência aí pra vocês. Na verdade, ele teria que ser feito assim, né? Um pedaço aqui, um pedaço aqui. Mas como ali vai ficar um móvel que praticamente vai tampar, e aqui é grafiato. Então, o Contact, ele não cola nesse tipo de material, né? Aqui é gesso, mas aqui é grafiato, tá? Vocês vão me perguntar a cor, eu não lembro. Mas é como se fosse perolado, tá? E tá com gel perolizado, que nem é na minha casa. Aqui eu preciso tirar ainda as imperfeições, né? E aí nós riscamos aqui, tá vendo, ó? Por que que acontece? A mancha, ela tá aqui. Bem ali tem um pouquinho. Aqui tem um pocão. E aqui tem um pouquinho. Bem aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Porque eu não queria colocar em tudo, porque acaba escurecendo, né? Cimento queimado é lindo, mas ele é um tom mais fechado de cinza. Então, nós riscamos aqui, vocês viram, ó? Eu não mostrei colocando, gente, porque é o mesmo sistema. Sabe lá do banheiro, que você vai passando, é muito fácil. Colou totalmente em cima desse tecido, tá? Aqui deu certo. Então, se você quiser tentar ir na sua casa, né? Tenta a sorte. Aqui, graças a Deus, deu certo. Então, aqui, ó. A gente fez um risco, tá vendo? Pra descer um triângulo. Só que aqui no meio, ele faz tipo um outro formato. Ele vai fazer assim, ó. Então, ele vai ficar assim e assim, tá? Não vai aparecer muito, porque aqui vai ter um móvel. Então, não vai dar essa impressão de que ele mudou. Praticamente, vai bater aqui mesmo o móvel. E aí, ele vai descendo ali, ó. E vai até a ponta lá, porque aqui também tá feinho, tá? Então, assim, graças a Deus, não tem mais a infiltração. Mas estragou o tecido, gente. E essa foi a melhor solução que a gente encontrou do quê? De transformar esse ambiente sem ter que gastar. Porque, assim, ó. Se eu fosse comprar esse tecido, ele custa, em média, aí, 40 reais o metro. Então, aqui, eu tenho 3 metros e 15. Então, eu teria que comprar praticamente 7 metros dele. Porque ele não é duas larguras. Então, ele dá emenda, tá vendo? Essa emenda que vocês estão vendo aqui, que até ontem eu dei uma cortadinha aqui, tinha um excessinho. Fiquem tranquilos, porque aqui vai outro móvel e vai desaparecer, tá? Não vai aparecer mais. Então, agora, com uma régua, ó. O Cleiton me ajudou. O Cleiton está aqui. Fala bom dia, meu bem. Bom dia. A gente usou essa régua do meu pai grandona. Então, na sua casa, se você não tiver uma régua assim grandona, não tem problema. Vai marcando com a réguinha pequenininha. Vai dar tudo certo. E agora, a gente vai cortar com a ajuda do estrito de leite, né? É facinho. Eu já cortei aqui, ó. Vou fazer um teste. É bem tranquilo. É só pôr a régua e cortar. E bora ver como que vai ficar. Bom, gente, eu vou começar a cortar. Como tá arriscadinho, tá vendo, ó? Eu comecei a cortar seguindo a linha. Eu ia usar a régua, mas não é necessário. Então, eu vou bem devagarzinho, com bastante cuidado. Ai, eu tô tão feliz que eu consegui resolver o problema. Gente, assim, um rolo desse, você conseguiria, tipo, de dois metros. Porque são pedacinhos, tá vendo? Então, gente, são soluções. Às vezes, você quer esconder uma imperfeição na sua casa. E são soluções práticas. Principalmente, assim, duas opções, gente. Eu sempre dou essa dica. Se você mora de aluguel, ou se você tá com pouca grana, e você quer deixar a sua casa bonita, não tem desculpa, né? Eu me desesperei ontem, quando eu tirei o móvel daqui, que eu vi aquela mancha preta atrás. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque eu preciso resolver esse problema pra ontem. E aí, eu lembrei que a Contax ficou muito carinho, viu? Eu já tava pensando, o que que eu ia fazer? Eu queria fazer um projeto bem legal pra vocês. Mas Deus nunca faz nada errado, né? Tudo tem um propósito. Quando eu escolhi o Cimento Queimado, eu falei, poxa, o que que eu posso fazer? Porque eu quero usar uma cor que tá em alta, que as pessoas gostem. E eu quero criar algo que seja legal, né? No tom, de que, sim, que tá na moda. E já tava predestinado o que seria pra esse lugar, porque super combinou com cinza, né? Agora tá meio estranho, mas no final vai dar certo, vocês vão ver. Então, eu vou pedir pra Karina filmar pra mim, e aí eu vou cortando ali com precisão. Vamos lá! Vamos lá! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? Só que aqui vai um móvel e vai tampar, então não vai dar pra ver, mas aqui que tava bem feio, deu pra dar uma boa disfarçada. E agora eu vou pôr o móvel que vai ficar aqui e vocês vão ver como vai ficar legal. Então bora lá. E tcharam! Tá vendo que não deu nem pra perceber que ali naquele meio tem uma barriguinha pra poder dar uma pontinha mais longa? Olha isso, gente. Gente, que nem diz a Pri, quando ela acha que eu não me supero, eu me superei. Gente, eu tô impressionada como deu certo a minha ideia. Gente, ontem eu fui dormir pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso pra poder tampar essa imperfeição? E olha como o Deus é maravilhoso. Inspirou a minha mente pra eu conseguir fazer isso. Olha que legal. Meio que delimitou a parte aqui do home office, né? E sim, agora temos o home office dentro de casa novamente. Porque daqui eu vou conseguir acompanhar o Arthur, né? Ver se ele tá... Se ele dormiu, se ele chorar, se ele quiser andar, se ele quiser conversar. Fora as outras crianças também, né? A gente usar esse cantinho aqui pra poder fazer as atividades da escola. Enfim, esse cantinho é pra todo mundo. O Cleito também, se precisar trabalhar aqui, e tá tudo certo. Aí, aqui desse lado, ainda vai mais um móvel. Então, essa emenda do tecido aqui, que ontem eu mexi e deu uma descolada. Tá vendo, ó? E tá até um... Eu cortei uma... Fez uma barriguinha aqui, mas não tem problema. Porque aqui, vocês já idealizam outro móvel, que inclusive vai tampar até ainda aquela manchinha que tá ali, vai sumir. Então, o outro móvel vai aqui, ó. Certo? Então, vocês aguardem que isso tudo aqui vai se transformar. Por isso que às vezes eu falo pra vocês, porque às vezes eu tô no meio do vídeo e, vamos supor, é... Fica, ai, aqui tá assim, que nem ali, né? Que eu fiz assim e tive que dar uma barriguinha ali pra poder esticar aqui, pra esconder melhor ali. Então, às vezes tem gente que assiste antes e fala, poxa, não gostei. Ali não deveria ter ficado assim. Mas, na verdade, gente, é que nem fazer luzes no cabelo. Quem faz luzes no cabelo sabe. Primeiro você fica horrível, com aquela toca, parecendo uma doida. E depois, quando você termina, você fica linda. E é assim que é a decoração, o artesanato, os trabalhos manuais, né? Primeiro você tem que ir esculpindo, né? Uma pessoa que faz uma escultura, quando você olha, você fala assim, poxa, eu não vejo formato nenhum. Mas, no final, olha que legal, gente, uma ideia super moderna, né? Porque tá super em alta, é uma tendência muito grande, é esse tipo de trabalho. Só que pra tapar uma imperfeição. Então, assim, dá pra você se ajustar, só que tem que ver o final da obra, né? O começo é meio esquisito, mas no final dá tudo certo. Agora eu vou decorar ali com algumas coisas que eu gosto do meu home office e eu já mostro pra vocês. Eu vou decorar ali com algumas coisas que eu gosto do meu home office e eu já mostro pra vocês. E aí Bom, pessoal, terminei de decorar aqui o meu cantinho, o meu novo cantinho de trabalho, né? Quem é mais antigo aqui no canal sabe que esse aqui já foi um cantinho de trabalho, Mas ele era mais decorado, mais rosa. Eu quis uma decoração um pouco mais leve assim, porque também facilita no dia a dia, né? Pra eu entrar aqui e limpar rapidinho. Porque é um lugar transitório, né? Eu tenho que sentar, trabalhar, sair e fazer as minhas outras coisas. Mas eu tô muito satisfeita com o resultado final, tô muito grata a Deus por ter conseguido resolver um problema tão sério, né? Que tava manchado o tecido com esse contact maravilhoso. Gente, eu tô, assim, impressionada. Vocês podem perceber que eu completei ali também o rodapé agora, né? Achei que ficou mais bonito o acabamento. E eu tô muito feliz e muito grata ao contact por ter, né? Visto, né? O meu trabalho e por ter dado essa oportunidade de eu poder escolher, né? A cor que eu queria. Optei por esse cimento queimado, porque eu achei que é uma, assim, uma cor super legal. E ornou muito, né? Com o tecido que a gente tinha aqui. Então, tudo que tem que ser, será, né, gente? Não tem jeito. Aqui bonitinho, aqui tá uma bagunça, gente. Mas é normal, né? E aí é isso, gente. Ficou esse cantinho maravilhoso. Eu tô muito satisfeita. Sabe quando você olha, assim, você fala, meu Deus, muito obrigada. Porque eu juntei a minha necessidade de ter de novo um lugar de trabalho aqui dentro de casa, né? Porque o meu outro cantinho de trabalho fica lá do outro lado, né? Do quintal, fica lá na outra casa do fundo. Então, aqui não. Aqui eu posso acompanhar todos os movimentos do Arthur. Quando ele estiver andando, ele vai ter proximidade de mim aqui também. Se eu precisar ficar trabalhando, ele pode chegar até mim. E isso é o que importa, né, gente? Nossa vida, ela vai se adaptando, se readequando à nossa realidade, né? Tem muita gente falando, nossa, você mudou, tal. Gente, a vida é assim. E se a gente não estiver disposto e aberto a mudar, a gente vai viver sempre na mesmice e achando que a nossa vida não muda, mas o culpado não é outro, somos nós mesmos, né? Então, eu estou aberta a mudanças, a mudança que Deus quiser fazer em mim, através de mim, não tem problema, eu estou aqui. Tô aí, tô muito feliz. Eu gosto muito de falar das coisas assim pra vocês, porque serve de exemplo, né? Às vezes a gente acha que, poxa, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer. Faz, gente, faz o que for melhor pra você e viva. Viva da melhor forma possível, né? E deixa eu virar pra vocês. E é isso, eu vou finalizar esse vídeo pra vocês agora, porque, gente, vai vir novidades pra esse cantinho daqui. Mas eu vou deixar pro próximo vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. E assim, o móvel daqui já chegou, mas eu tô esperando o seu Antônio, sabe aquele meu montador maravilhoso? Sim, ele vai vir montar, então eu tô esperando ele falar o dia que ele pode vir montar. E aí, se eu fico segurando o vídeo, vocês acabam não assistindo. Enfim, é melhor eu já adiantar esse. E aí, no próximo vídeo já vem as novidades. Então, já se inscreve no canal, colega, pra você não perder, porque vai vir muita novidade legal. Coisas legais pra você fazer na sua casa. Coisas que você, às vezes, tá querendo e fala, poxa, como será que ficaria? E aí, vocês vão ver aqui, tá bom? Acompanha no Instagram, gente, porque lá eu sempre posto, ó. Eu já vou até dar um spoilerzinho lá desse cantinho, tá bom? E mais importante do que escrever no canal, gente, eu acho que é tão importante ativar o sininho. Porque, às vezes, você se inscreve e o YouTube não entende que você é um seguidor fiel ali daquele canal. Então, ativa o sininho pra você receber as notificações, tá bom? Fiquem com Deus. Deixa o like do amor, comenta, compartilha. E, juntas somos mais fortes, rumo a 100 mil nesse canal, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.